Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender a utilizar duas funções muito legais do pacote SP Image. O enfoque dessa aula vai estar em nós aprendermos como que utiliza a função Extract Pixels e a função SpeedMage. Então, iniciando, eu vou utilizar algumas rotinas que estão prontas, eu coloquei aqui na descrição dos vídeos, junto com as imagens aqui para vocês utilizarem como exemplo, tudo bem? E iniciando aqui, a gente tem essa função Ridge Underline Image, que serve para abrir a imagem. Aqui nós estamos abrindo paletas de cores, referente às cores que nós temos no fundo, em relação às cores que nós temos nas folhas, em relação às cores que nós temos no nosso objeto de referência. Então, o que a gente quer nessa aula? Nessa aula, nesse exemplo, o nosso objetivo é selecionar, separar dentro dessa imagem o que são as nossas folhas, separar os pixels referentes a cada folha e, a partir disso, isolar essas folhas da imagem, tudo bem? Então, eu já acabei de criar esses objetos, em M, fundo, folhas e ref, e a partir delas, nós vamos, então, utilizar essa função chamada Segmentação Logite. Essa função serve para separar dentro da nossa imagem objetos, considerando a cor desses objetos. Então, o que seria o foreground? O foreground é aquilo que eu quero isolar da minha imagem, são as minhas folhas. Então, a gente criou aquela paleta de cores com todas as tonalidades que a gente tem nesse nosso objeto de interesse. E o que é o background? O background é o resto. Eu tenho aqui o fundo, aí tem uma paleta de cores com fundo, tem outra paleta de cores aqui com o nosso objeto de referência. E a gente consegue colocar isso dentro de objetos do tipo list, de forma que a gente vai conseguir, então, isolar apenas as nossas folhas. Esse sample, a gente precisa preocupar muito, daqui a um número de pixels, né? De cada uma dessas classes, foreground e background, que será utilizado para ajustar o modelo de regressão Logite. Esse argumento aqui, ele serve para a gente preencher buracos, né? Se a gente tiver, por exemplo, um espaçozinho dentro de uma determinada folha, que foi reconhecido como sendo fundo, aí esse buraquinho iria fechar, né? E esse plot igual a true é para a gente ver o resultado aí dessa função. E tudo isso vai ser carregado, então, dentro de um objeto, né? Chamado folhas.seg. Dando Ctrl Enter aqui, nós já conseguimos ver que a gente conseguiria, então, isolar dentro da nossa imagem apenas o que seria as nossas folhas, né? Que seriam esses brancos que a gente tem aqui. Se caso eu quiser isolar essas folhas que estão dentro desse objeto IEM, considerando os pixels que nós temos aqui, né? Dentro desse objeto folhas.seg, né? A gente pode utilizar essa função ExtractPixels. O que ela vai fazer, né? Essa função, ela vai considerar aqui para a gente a nossa imagem original. Ela considera aqui, ó, uma matriz que contém branco para o nosso objeto de interesse, preto para o nosso background. Meu valor alvo, eu já coloquei aqui que é 1, né? Porque o meu objeto de interesse são as folhas, né? Que são brancas. Se eu fosse o meu objeto de interesse fosse o background, que é preto, eu colocaria aqui 0. Plot igual a True, para mostrar para a gente os resultados que nós vamos ter dessa imagem. E aqui nós conseguimos colocar a cor que nós queremos no background, né? Então, isso aqui é o valor de R, de G e de B que nós vamos ter nessa nova foto que a gente está editando. Tudo bem? Eu colocando 0 para R, 0 para G e 1 para B, eu estou falando que eu quero que o meu fundo fique azul. Se eu der um Ctrl Enter, a gente vai ver, né? Aqui, ó, o nosso fundo ficou azul e a gente conseguiu destacar apenas as nossas folhas. Se eu colocar aqui 0, né? A gente vai ter o fundo preto e as nossas folhas aqui destacadas. Então, isso daqui muitas vezes é interessante, porque dentro de uma determinada imagem, às vezes a gente quer destacar apenas aquilo que a gente tem interesse, né? E o restante, que seria o background, a gente pode colocar numa cor qualquer. Outra possibilidade, né? Que muitas vezes pode ser interessante, é a gente dividir essa imagem, criando aqui, por exemplo, uma imagem para cada uma de nossas folhas. Tudo bem? Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa identificar é se dentro desse nosso objeto chamado folhas.seg, né? Que é esse objeto aqui, se a gente tem ruídos, ou seja, pontinhos muito pequenos, né? Que seja, por exemplo, alguma coisinha, algum sujo que a gente tinha, né? Lá dentro da nossa imagem, né? Dentro do fundo lá, né? Alguma coisa, né? Que não seja realmente folha. Se eu der um Ctrl Enter aqui, a gente consegue ver algumas informações, né? Utilizando essa função Mensure Image, ele vai dar medidas de cada um desses objetos brancos que a gente tem dentro desse objeto chamado folhas.seg. Se a gente for olhar aqui pela área, a gente consegue encontrar alguns ruídos, né? Veja só, as nossas folhas têm aqui dimensão de 4.000 pixels, 3.000 pixels, né? 5.000 pixels. A gente vê alguns valores bem pequenininhos aqui, ó. 1.000 pixels, né? A gente não tem uma folha com 1.000 pixels, então isso provavelmente é armoído, né? Aqui, ó, 11 pixels. Provavelmente algum pontinho que ficou em algum lugar aqui que não quer dizer, né? Necessariamente as nossas folhas. Então, de forma geral, se nós formos olhar aqui, a gente não tem, né? Nada de magnitude superior, né? Vamos supor que 1.000, ou 2.000, né? 1.000, na verdade, que a gente tem uma folhinha aqui de 1.900. Então, eu não tenho nada acima de 1.000 pixels que não seja folha. Então, eu posso considerar que é um ruído igual a 1.000 pixels. Então, dentro dessa função aqui, ó, chamada Split Image, ela serve, então, para dividir a nossa imagem, né? Em sub-imagens. Nós vamos fazer o seguinte, inicialmente eu vou indicar uma pasta de trabalho, né? Então, eu criei uma pasta chamada imagens separadas, né? A gente copia o endereço dessa pasta, cola, dentre aspas, dentro do parênteses aqui na função 7WD, a gente vai indicar para o R qual que é a nossa pasta, né? Que a gente está trabalhando. Ou seja, a pasta onde eu quero, né? Que sejam criadas as imagens, né? Com um objeto por imagem. Então, aqui ó, Split Image, é a função que a gente vai utilizar. em M, é o argumento no qual nós vamos colocar a nossa imagem, né? A imagem, a gente colocou ela dentro de um objeto chamado em M. Então, em M igual em M, no caso, que é a nossa imagem. Segue, é o objeto segmentado, onde nós vamos ter o valor 1 para o nosso objeto de interesse, né? Para o nosso foreground, e 0 para o nosso background. Esse ruído aqui, então, né? É o número de pixels que eu vou ter no meu objeto, a partir do qual eu vou considerar como sendo folhas, né? E abaixo do qual seria ruído. Esse colorback, isso daqui, é a cor que eu quero que apareça no nosso background. Vou dar um Enter aqui, só para não aparecer de uma forma um pouquinho melhor. Save Image, eu quero salvar essas imagens, que nós vamos cortar. E Colt Image, a gente quer, né? Cortar essas imagens. Então tá, daqui a pouco a gente vai ver para que serve isso. Então, veja bem, nós temos aqui a pasta, né? Que está vazia, eu vou dar um Ctrl Enter. E a função, ela vai vir aqui e vai, né? Cortar essas folhas e fazer uma imagem para cada uma das folhas. Então, a gente viu que a gente conseguiu aqui, né? Isolar as nossas folhas, uma folha por imagem. Nós conseguimos, né? Colocar uma cor qualquer que a gente queira. Se eu colocar aqui o valor de R como 0 e os demais como 1, aí vai aparecer lá um fundo com uma outra cor. Esperar um pouquinho. Outra possibilidade que nós temos, né? Se a gente não quer fazer com que a gente corte a folha, né? Delimitando ela dentro desse quadrado, nós podemos vir aqui e colocar, eu corto da imagem igual a falso. Fazendo isso, nós vamos ter um resultado diferente, né? Se nós formos olhar, vou esperar um pouquinho, vai aparecer aqui. Nós vamos ter a nossa imagem e a folha, ela vai ficar, né? Representada dentro daquele local que ele estava dentro da imagem original, né? Então, essa daqui é uma possibilidade que a gente tem para a gente fazer essa segmentação, separar os nossos objetos. Por que isso é legal? Isso é muito legal porque a gente pode, no primeiro processo, né? Separar o que é o nosso objeto de interesse, aqui no caso das folhas. Em um segundo passo, eu poderia já trabalhar com essa segunda imagem para me fazer um outro estudo, né? Então, isso daqui é uma forma muito legal de nós automatizarmos, né? Análises aí por meio de imagens. Então, é isso, pessoal. Eu espero que a aula tenha sido útil, né? Repito que todo esse material aqui está aqui na descrição do vídeo. E em breve nós vamos postar aí outras aulas, né? Sobre funções que nós temos aí nesse pacote SP Image, beleza? Então, é isso. Até a próxima aula.